Mais fofoque do mundo sertanejo, gente, ó. Ele mesmo, o sertanejo Marrone, tá empenhado aí em cuidar do seu visual, tá? Ele passou recentemente por um procedimento de lifting e rinoplastia. Mas como é que será que ficou o resultado? Eu tô curioso, viu? Então, ó, após um mês, o Marrone já apresenta resultados surpreendentes. Verdade. Vamos ver as fotos do antes e depois. Marrone, conta pra gente, você gostou? Eu tive o lifting, né? Oi? Você fez o lifting e você fez a operação clássica no nariz? Você gostou mais do nariz ou do resultado do lifting? Deu uma certeza. Ah, é? É, isso aí. Ah, ficou bom, ó lá. Esse é o antes e depois que temos até agora. Nossa, sim, o antes e depois, eu gostei. Ainda é um pouco recente. Eu vou esperar um pouco mais. Mas a gente já quis trazer aqui, né, pro nosso público. Vê como é que tá ficando o Marrone. Eu achei que ficou legal. Eu achei que ficou bonito. Não, o nariz ficou lindo, mas tem que ver o que tá em volta do nariz pra ver se vai combinar. O Hernando, ele recalchutou geral, gente. Ele fez lifting. Então, mas eu quero ver o geral depois do tempo. O lifting, dá um up geral. É, vamos ver se vê o resultado. O nariz mudou, mas a voz continua a mesma. Mas não é pra mudar a voz, Marrone. Ou seja, continua cantando muito bem, né, Marrone. Obrigado. Marrone, a gente... Canta, Marrone, canta. Que cheque pelo dedo espalhar de nós, por um minuto ouvir tua voz. Bem, Marrone. Canta muito, nosso querido Marrone. É. Só que não. Canta sim, gente. Se vocês falarem que o Marrone não canta, chega a ser um desaforo. Bruno e Marrone é uma das principais duplas do Brasil. Não, Bruno é Marrone, sim. Tudo bem, agora o Marrone sem o Bruno não. Um completo outro, gente. O Bruno não fez sucesso sozinho. Ah, tá. A gente ama o Marrone. E talvez ele não tivesse feito o sucesso que fez se a dupla dele fosse a outra pessoa e não fosse o Marrone. Então, é isso. Marrone, Marrone? Marrone, Marrone. Marrone, Marrone. Sabe o que eu achei do resultado? O quê? Marrone. Marrone. Eu gostei, achei que ficou bom. Só que depois você vai ver depois. Acho muito cedo ainda, calma. Muito cedo ainda, muito cedo. É, vamos aguardar. Vamos aguardar, mas eu acho que vai ficar bom. Mas vamos lembrar aí, ó, que o cantor, ele chegou a ter um ataque de pânico após mais de sete horas de cirurgia, hein, gente? Assunto sério. Mas ele tem passado aí muito bem pelo período de recuperação, graças a Deus, né? Verdade, verdade. Deu todos os detalhes aqui, né, do dia lá que ele passou mal e tal, mas já tá bem recuperado, tá lá em Goiânia, tá se cuidando. É isso. Vamos de novo.